Você já parou pra notar Só tristeza em seu olhar Por que não passar na TV O olhar de terror de uma vaca Sabendo que está pra morrer De maneira cruel e sensata Olha o toureiro elegante a humilhar Tortura e assassina faz o público vibrar Mas pra que tanta inteligência Assim você não sabe admitir Que somos iguais na dor e no medo Paz, o que queremos é a paz E abolir o que não faz Parte do amor e respeito Entre todos nós animais Podem ser coisas banais pra você Mas a vida em sua volta estão a sofrer Podem ser coisas banais pra você Mas a vida em sua volta estão a sofrer Você já prestou atenção no rodeio pra estar de peão Pesquise um pouco e vai ver O que faz o boi sair do chão Casaco de pele Casaco de pele Uma moda primitiva Chinchila espancada Tira uma pele ainda viva Você já parou pra pensar Detergentes e maquiagens Muitas marcas assistem passar Um tachito é de qualidade Olha o coelho e o prisioneiro agoniza Em carne viva e seus olhos a queimar Mas pra que tanta inteligência assim Você não sabe admitir Que somos iguais na dor e no medo Paz O que queremos é a paz E abolir o que não faz Parte do amor e respeito Entre todos nós animais Podem ser coisas banais Pra você Mas a vida em sua volta Estão a sofrer Podem ser coisas banais Pra você Mas a vida em sua volta Estão a sofrer A sofrer Estão a sofrer Estão a sofrer